Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui a como aplicar corretamente aí seu nome nesse evento, o que tem que digitar uma mensagem. Eu também vou decifrar a mensagem porque finalmente eu descobri aí. Então eu peço aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo. Bem, o que o evento pede, né? Ele pede para a gente descobrir a mensagem, colocar o nosso nome dentro do jogo e alguma mensagem em inglês aqui nessa postagem, tá? É diretamente na postagem do jogo. Vocês achem aí essa janela de evento aqui na aba aqui de eventos e vendas, né? Promoções, né? Sales, enfim. Você acha essa aba aí dentro do jogo, você entra no fórum, tem um iconezinho lá que você clica, você abre aqui o fórum. Então, a partir do jogo, você já vai estar automaticamente logado ao fórum. Aí o que você faz? Você tem que vir na postagem aqui e digitar isso daí que eu falei. Mas qual que é a frase? Qual que é a frase secreta? Se vocês olhar aqui, vocês vêem aqui o pessoal tudo copiando, né? O pessoal nem descobriu aí como que chegaram aí a essa frase, né? Mas eu vou ensinar a vocês como que o pessoal chegou a essa conclusão. Vamos aqui abrir o vídeo. É esse vídeo que ele está falando, tá? Você clicando aqui, ó. Você abre aqui essa página. Vamos abrir aqui o vídeo, tá? Deixa eu já fechar aqui. Eu não vou maximizar porque eu vou explicar para vocês, né? Aonde que está a mensagem? Vocês veem o vídeo aqui, tá? Eu vi esse vídeo várias vezes, só depois que fui descobrir aqui com a ajuda do usuário aí do Reddit. E aí, vamos lá. Beleza? 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 Vamos lá. Cadê? Cadê a mensagem? Cadê a mensagem secreta? Cadê a mensagem? Cadê? Cadê? Opa. Cadê? Cadê? Só vídeo, Rafa. Cadê a mensagem? Ó, a mente de vocês vai explodir, tá? Vocês olhando isso daqui, vocês conseguem descobrir a mensagem secreta aqui? Hum? Cadê? Hein? Eu vou circular aqui, tá? Uma dica, tá? Ó. Tá vendo aqui? Ué? Ah, mas o que tem de especial nesse E aqui, Rafa? Ele tá brilhando. Beleza? Então já marca aí. E, né? Ó, o S, viu? O que brilhou? O E, depois o S, né? Vocês viram, né? Vamos lá. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí o Deadpool tomando o Sovo aí, ó. O W, viu? O W tá brilhando. Vocês viram, né? Já deu pra entender, ó. O U, viu, né? Já deu pra entender... Ó, o O aqui também. Já deu pra entender aonde que vai chegar isso daí, né? Enfim. Vou poupar vocês de ver aqui o vídeo inteiro, tá? Mas vocês vão indo aqui, ó. Ó, o E aqui no Seven Years, tá? Vocês veem o vídeo inteiro aí. Vocês descobrem, ó. Quer ver, ó? Deixa eu... Ó, o F aqui também, ó. Vê, ó. Vai, meu filho. Vê. Ó, o F ali. Vocês viram, né? Enfim. Vocês pegando todas as letras que aparecem aqui com esse lens flare, né? Acho que esse é o nome em inglês, né? Esse efeito de flare, né? Enfim. Vocês pegando todas as letras que aparecem esse evento aqui, vocês vão ter as seguintes letras, tá? A E, A, S, W, U, O, A, blá, 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 blá. Enfim. Eu não entendo que língua é essa, mas aí vocês reformulando as letras, vocês vão conseguir. We love you, fans. Entendeu? Essa daí é a tradução da mensagem, né? Essa é a mensagem secreta aí, escondida no vídeo aí, tá? Então, já pode digitar aí com veemência que o pessoal tá papagaioando aqui a mensagem, mas eles estão papagaioando a mensagem correta. Então, eu vou copiar aqui, tá? Só pra me servir de template. Copio. Eu vou aqui nos comentários, colo. Mensagem secreta. A gente já sabe, né? É We love you, fans. Essa daí é a mensagem, tá? Meu nome dentro do jogo aqui não é Rafa X Milk, tá? É Rafa Milk. E aqui, uma mensagem em inglês, tá? Eu vou colocar aqui, vai. Thank you MFF for all these amazing years. Years, né? Obrigado, Marqueter Fight, por todos estes anos incríveis. Então, vocês fazem isso. Vocês copiam a minha mensagem aqui. Ou só coloca, por exemplo, thank you MFF, entendeu? Enfim, mas tem que ser em inglês, tá? É... Aí pronto. Aí é só clicar aqui, enviar. Vamos lá. Pronto. Já vou ganhar aí os meus 77 fragmentos de cubo cósmico, beleza? Isso aí, pessoal. Quem tava na dúvida, essa é a dica aí. Essa é a solução do Enigma. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais. Deixem o like no vídeo.